10 horas e 51 minutos, é nesse horário que a equipe da TV em Tempo e o seu carrinho também se ajusta na câmera robô pra gente levar as notícias da capital do interior pra você que nos acompanha em todos os municípios que recebem o sinal da TV em Tempo e as informações apuradas pela nossa equipe de produtores que estão, está aqui desde cedo trabalhando, fazendo a reunião de pauta liderada pela Luana Lima e eu vou bagunçando tudo aqui e pelo Carneirinho, confisquei o celular, falando com quem aqui, Carneirinho? Ah, rapaz, tu te ajeita, rapaz, olha, esse é o teu, é Luana? Mas é tudo combinado mesmo, né? Olha só, mostra aqui a cor do celular, do Carneirinho e da Luana Lima As fichinhas estão lá, hein, Luana? Combina com a roupa, como é que está aí a apuração das informações? O que é que eu vou fazer hoje à tarde? Eu vou fazer uma pauta especial Lá em Iranduba, é? É Gente boa, né? Essa minha equipe A Carneirinha também está combinando hoje, né? Mostra ali Ela fugiu, mas não adiantou nada Ela fugiu, mas não adiantou nada Ela já está ali do outro lado De laranja, essa é a equipe de produção do programa agora Do Jornal em Tempo, do SBT Manaus Toda a nossa equipe que trabalha aqui intensamente para levar até você todos os dias As informações da capital e do interior Quero mandar um abraço muito especial Nesse início de programa, para você que está em Parintins Em nome do meu amigo e companheiro de trabalho de todos os dias Tadeu de Souza, que está se recuperando, Tadeu, pelo amor de Deus, meu amigo É, vamos, vamos levantar, meu amigo Alô, dona Jô, faça aquele caldo de caridade para o Tadeu de Souza Que o homem se levanta São 10 horas e 53 minutos Alô, equipe da TV em Tempo, o Interfé Aquele abraço especial Em breve também, Coari Deverá receber o sinal da TV em Tempo Alô, você que nos acompanha aqui pertinho No Careiro da Varga No Careiro do Castanho Em toda a zona rural de Manacapuru Você de Iranduba Você aqui do Cacau Pereira Muito obrigado pela sua audiência Carlinhos, pega ali a câmera robô Porque eu quero mostrar agora As manchetes de hoje do Agora Impresso Edição de número 953 Desde cedo nas bancas Por apenas 25 centavos É um preço irrisório Você fica sempre muito bem informado A edição desta terça-feira Traz o caderno da dona Fifi Gente boa, dona Fifi Quase não gosta de fofoca, né? Dona Fifi está aqui Trazendo todas as fofocas Do mundo das celebridades E o Carlinhos está mostrando aqui no detalhe Vou te ajudar, meu amigo Carlinhos Vou te ajudar E que traz também o destaque A Natália Rios Destaque da página 16 Que quem compra... Rapaz, parece com alguém Que eu conheço Parece com alguém que eu conheço É a Ingrid? Edição de número 953 Ainda bem que eu parei no que eu conheço Ainda bem... Estou sim, diretor Tudo bem? Bom dia, diretor Ivan Nascimento Já comprou o seu agora impresso de hoje? Já comprou o agora impresso de hoje, diretor? Diretor Ivan Nascimento? Comprou o agora impresso? Diretor, vou mandar esse aqui especialmente para você É... Juscelio, corre aqui, Juscelio Ok! Juscelio, vem aqui Juscelio que veio direto de Envira Município pertinho de Eiruneté Lá na região do Alto Juruá A região que eu adoro A região do meu coração Tudo bem, Juscelio? Beleza? Pura? Como é que está o trabalho aí na produção? 100 por hora É, batendo mesmo Batendo forte mesmo É, tem que ser forte Agora eu entendo É, no ritmo de Rei da Selva Daqui a pouco tem, aliás Rei da Selva aqui na tela Faz uma gentileza, Juscelio Leva esse jornal ali para dentro Para o diretor Ivan Nascimento E pergunta dele De onde ele conhece o destaque da página 16 Porque ele conhece Você gostou, meu garoto Leve lá para ele, gentilmente Muito obrigado, Juscelio 10 horas e 55 minutos Você de casa Muito obrigado pela audiência Quero lembrar Que a sua participação é muito importante 3307-3951 E 3307-3952 São os números diretos Que ligam você A equipe de produção do programa Agora Ainda tem o nosso número do WhatsApp O 98177-296 Por ele você já sabe Dá para enviar a sua fotografia Seu vídeo A sua sugestão de reportagem Olha tudo isso Por meio de um numerozinho Que está bem aqui nesse cantinho 98177-296 Você consegue interagir Ainda mais Com a equipe de produção do programa Agora O programa da comunidade Antes de chamar o Portal em Tempo Queria, Carlinhos Que tu voltasse para a câmera robô E mostrasse para mim aqui Esse livro Do Sebastião Massante Jornalista Que já foi presidente do Sindicato Dos Jornalistas Profissionais Do Estado do Amazonas Que começou essa obra em 1988 E finalmente ficou pronta É uma sátira muito bacana O zoológico político Rapaz, mas Aqui ele conta a história De político bicho Mas é muito bicho político É do boto Ganso Jacaré Rapaz Tem tucano Tem abelhinha É uma história muito bacana Que o Sebastião Massante conta A ilustração Deixa eu ver aqui De quem é a ilustração Que também vale a pena A gente falar É do Jorge Paleta Ilustração muito legal Aqui dentro Olha Mostra aqui as ilustrações Aqui do Jorge Paleta Carlinhos 10 horas e 57 minutos Livro de 90 páginas Livrinho bacana De lei, rapaz Que é uma sátira A política amazonense A política dos animais Diretor É muito interessante Esse livro Ainda fizeram aqui O debate nas eleições Na TV em 2014 Fizeram aqui Na última Na capa Olha só que bacana E aí você Vai ver Esse livro em breve Nas bancas Porque será lançado Pelo Sebastião Assante Em breve Amanhã, né? Amanhã, né, diretor? Lá no sindicato Dos jornalistas do Amazonas Vai ser lançado amanhã O preço é irrisório 30 reais Você não vai só Rir um bocado Mas você vai entender Um pouco Do que acontece Nos bastidores Por meio dessas histórias Que conta aqui O Assante Nesse livro bacana O Zoológico Político Uma Sátira Amazônica Do Sebastião Assante Faz um favor aqui Carneirinho Corre aqui Leve esse livro Ali pra O Cristiano Loureiro Cristiano Loureiro Eu acho que ele não é O boto Nessa conjuntura aqui Que bicho seria O Cristiano Loureiro? Um urso, né? Um urso polar Ele não é aqui da região Não é da região É um urso polar É importado Então leve pro urso polar Obrigado, Arlen 10 horas e 58 minutos Olha aí Olha como é que eu ia fazer Eu já ia Eu já ia, Carlinhos O que que é? O diretor tá falando comigo aqui Aqui no ouvido, viu? A gente vai já trazer, diretor As informações do Portal em Tempo Papa, Romeu, Charlie Tango, Whisky Na escuta Atento Atento, diretor Ivan Nascimento Atento, comunidade Todo mundo ligado comigo 10 horas e 58 minutos Poxa, Marcinha Lasmar Não chegou a tempo, né, diretor? Mas amanhã ela tá aqui com a gente 10h59 Tá na hora Das informações do Portal Em Tempo Em www.entempo.com.br Do seu celular, tablet Do seu notebook Meu amigo De qualquer meio eletrônico Que tenha acesso à internet Você consegue Acessar o www.entempo.com.br Ficar a par De todas as notícias Da capital do interior Do Brasil e do mundo Como essa aqui Notícia de última hora Sob efeito de drogas O homem ateia fogo Na própria casa Tá aqui em destaque No Portal em Tempo Essa notícia Que o diretor Ivan Nascimento Já trouxe aqui Um rapaz de 23 anos Conhecido como Daniel Supostamente Sob efeito de entorpecente O Daniel tentou Tocar fogo Na própria casa Olha só O estrago Causado pelo Daniel Que estava Sob efeito De drogas Destaque Que você acompanha Agora No Portal em Tempo Além é claro Das informações Do interior Do estado Do Brasil E do mundo Você também encontra Aqui a edição digital Do Jornal em Tempo E do Agora Impresso Que fica bem aqui Nessa Nessa terceira coluna Aqui olha Agora Impresso E Jornal em Tempo As duas edições Aqui digitais Você clica nela E já vai conseguir Ler No seu computador Se você é daqueles Que trabalha em casa Ou que tem aí Um escritório bacana Com um computador De 20 polegadas Meu amigo É muito legal Olha só o que acontece Quando você clica Você tem acesso E aqui não tem esse negócio De ser assinante Para ter acesso Às edições digitais Não Está aqui A edição na íntegra Digitalizada Para você Tem zoom E tem tudo Para facilitar a leitura Não é só Coisinha aqui De clicar E ficar desse tamanho Não Dá um zoom aí Diretor Aí eu peguei O diretor Agora Diretor Tem um negocinho Em cima do mouse Que você gira Ele para cima E para baixo Que é uma beleza Para dar um zoom Aí depois pode folhear Também diretor Dá uma folheada aí Ajuda o diretor Aí estagiário São 11 horas E 1 minuto Diretor Deixa de falar Uma coisa No Senac Tem um curso De iniciação digital Que é uma beleza Ele abriu Foi a figura Por isso não dava zoom Tem que abrir O jornal digitalizado Diretor Ivan Nascimento Olha Isso é Atenção Isso é importante Aqui para o pessoal Do Portal em Tempo Facilitar o acesso A quem não tem lá Tanta intimidade Com o computador Como é o caso Do nosso diretor Ivan Nascimento Tem também Olha Aqui embaixo Na seção de vídeos Do Portal em Tempo Você encontra As principais reportagens Aliás Todas as reportagens Exibidas No Jornal em Tempo E no programa agora Aqui por exemplo É o jornal Em Tempo De ontem Apresentado pela jornalista Marcela Rosa E ela está aqui No video hall Da TV em Tempo Nos estúdios Chamando uma reportagem Aqui Eu acredito que é um ao vivo Isso mesmo Me chamou diretor É o ao vivo Que eu fiz ontem Olha eu ali na tela Rapaz É polivalente 11 horas 1 minuto Informações Em www.entempo.com.br Você de casa Obrigado pela audiência Quero lembrar uma coisa A partir de agora As comunidades Estão conectadas Em mais uma edição De 1 hora e 35 minutos Voltadas para o seu bairro Para o seu município Aquilo que acontece aí Na sua zona Na capital E no interior É notícia aqui É só ligar pra gente Interagir pelo WhatsApp Porque o programa agora Já está no ar 11 e 2 Solta a vinheta Cristiano